Obrigado. Obrigado. Que dispõe sobre a instalação de alarme de pânico no transporte público de passageiros intermunicipal. O projeto retorna a essa comissão para apreciação de parecer sobre emenda apresentada em plenário no primeiro turno. Nesse momento, designo o relator da matéria, o deputado João Leite, e indago a V. Exª, se está em condições de emitir o seu parecer. Com a palavra o deputado João Leite. Senhor presidente, nós estamos acatando a emenda do deputado Duarte Bechir. Esse é o nosso parecer, senhor presidente. O parecer é pela aprovação, deputado? Em discussão, parecer. Incerce a discussão. Em votação, parecer. Senhores deputados com a prova, permanece com cinco anos. Aprovado, parecer. Passa-se a segunda fase do dia que compreenda a discussão e a votação de proposições de dispensão e apreciação do plenário. Projeto de lei nº 2.907, 2015, turno 1, de autoria do deputado Cássio Pimenta, que dá a denominação de Rita de Caça da Luz à unidade prisional do município de Três Pontos. O relator da matéria, deputado João Leite, opina pela aprovação do projeto na forma original. Em discussão, projeto. Incerce a discussão. Em votação, projeto. Senhores deputados que o aprovam, permaneçam com cinco anos. Os senhores deputados que o aprovam, respondam sim. Como vota o deputado Leonidio Bolsas. Sim. Como vota o deputado João Leite. Sim. Esse presidente também vota sim. Portanto, está aprovado o projeto de lei. Projeto de lei nº 3.137, 2015, turno 1, de autoria do deputado Elismar Prado, que dá a denominação ao presídio Olegário. O relator da matéria, deputado João Leite, opina pela aprovação do projeto com a emenda nº 1 da Comissão de Constituição e Justiça. Em discussão, projeto. Incerce a discussão. Em votação, projeto pelo processo nominal. Salve emenda. Como vota o deputado João Leite. Sim, senhor presidente. Como vota o deputado Leonidio Bolsas. Sim. Aprovado o projeto de salve emenda. Em votação, emenda nº 1 da Comissão de Constituição e Justiça. Os deputados que aprovam, respondam sim. Como vota o deputado João Leite. Sim. Como vota o deputado Leonidio Bolsas. Sim. Importante, está aprovada também a emenda. Aprovada a emenda. Este presidente também vota sim. Requerimentos da Comissão de Participação Popular, 11.731, 11.904. Em turno 1. Em votação, os requerimentos. Os deputados que aprovam, permanecem com 5 anos. Aprovado. Requerimento em turno único, de autoria da Comissão de Agropecuária e Agroindústria. Requerimento 11.923. Em votação, requerimentos. Os deputados que aprovam, permanecem com 5 anos. Aprovado. Passo a presidência dos trabalhos ao deputado João Leite, considerando requerimento de minha autoria. Requerimento nº 11.910, 2018. Em turno 1, deputado Sargento Rodrigues. Em votação, requerimento. Os deputados que aprovam, permanecem com 5 anos. Está aprovado o requerimento. Retorno ao comando dos trabalhos ao presidente da Comissão de Segurança Pública, deputado Sargento Rodrigues. Obrigado, deputado João Leite. Passa-se a terceira fase do dia, que compreende o recebimento, discussão e votação de proposições. Sobre a mesa, requerimento do deputado Gustavo Valadares, líder da minoria. O deputado que subscreve, requer de vossas excelências, serviços regimentais, seja encaminhado ao chefe da Polícia Civil de Minas Gerais, o delegado-geral da Polícia Civil em Sabará, pedido de informações sobre o atentado ocorrido contra a Associação Comunitária Muniz em Sabará. Em votação, requerimento. Os deputados que aprovam, permanecem com 5 anos. Aprovado. Flávio, eu posso chamar aqui o extraordinário agora, ou como é que é? Eu chamei 11h10 e 12h30. Amanhã? Sim. Então, hoje. E eu posso chamar alguma agora hoje? Chamei hoje 12h30. Então, está bom. Nossa. Eu tenho que chamar, porque senão vai chegar a isso do céu. Presidência, cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença dos parlamentares. Convoco os membros para a extraordinária manhã. Que hora? 11h10? Às 11h10 e 14h30 de amanhã, dia 12 de dezembro de 2018. Agradeço a presença do deputado Leonidio Bolsas e do deputado João Leite. Estão encerrados os nossos trabalhos. Muito obrigado. Obrigado.